Olá galera, beleza? Tranquilo? Bom, a gente tem uma atividade novamente aí. Eu entrei aqui para dar uma dica para vocês aí, de letreira. O pessoal me pergunta, Luiz, como é que você faz que não dá overspray, não esfumaça muito? Como eu disse, controlar a mão, a diluição da tinta e a pressão do ar lá, entendeu? Eu trabalho geralmente com 30 e a tinta eu trabalho com ela um pouquinho grossa, porque eu posso encostar na parede ali e apertar o gatilho, entendeu? E a tinta não vai abrir tanto. E controlar a mão também, né? Treinar um pouquinho para controlar a mão, né? Beleza? Então, vou ali, a tinta aqui é a base d'água. Vou encostar aqui, para ver se dá para vocês verem melhor. Tinta à base d'água. Olha, para ver que eu já fiz algumas letras aqui, essa letra aqui é assim, vai ter contorno. Então, se der um overspray, não tem problema nenhum, entendeu? Essa letra não é tão difícil de fazer, não. Então, como vai ter contorno, se der um overspray, não tem problema nenhum. Mas, para controlar o overspray, é a mão, a diluição da tinta e a pressão do ar lá. E o tanto que você encosta a pistola. Se você encostar mais, você recorta mais, porque ela não abre tanto, entendeu? Olha, nesse caso aqui, como vai ter contorno, mas eu posso. Vou fazer aqui, olha, está vendo? E aqui é chato, olha. Olha, rapaz, esse ponto, está vendo? Está bem devagar, controlando, olha. Para ter esse cara aqui, a tinta à base d'água, você tem que trabalhar assim, olha. Está vendo? A tinta à base d'água, está vendo? Então, não tem muita dificuldade. E aí é chato, ela superficializa. Aqui já é... Ela já não abre tanto. Está ok? Não, você vê que está aí. E para preencher, tem que fazer que valeu, cara. Está preenchimento, preenche, está dentro da letra. E procura um ritmo, olha. Procura um ritmo, entendeu? Um ritmo. Não fica assim, que nem doido, não. Porque aí pode vazar. Aí dá um ovo spray irregular. Quando dá um ovo spray uniforme, fica até legal. É imperceptível. Para não dar ovo spray, é isso aí, olha. É a diluição da tinta. Eu trabalho com ela um pouco grossa. A pressão do ar é o tanto que você encosta na superfície e afasta, entendeu? Para você poder estar dando um recorte e um preenchimento. A tinta à base d'água, você tem que deixar um pouquinho mais fora da superfície. Para não encostar tanto. Para não abrir. A tinta à base de solvente, você pode encostar mais. Beleza, galera? Tá? Aqui a outra letra aqui, então. Vamos fazer a outra letra para vocês verem aqui, olha. Tinta à base d'água. Aqui as peças de porosa, ali é mais lisa. Porosa aqui, então, que você pode caprichar um pouco mais, olha. Ela está em trinta lá, tá vendo? Ela está em trinta à base d'água. Tem um bom preenchimento aí, olha. Beleza? Às vezes eu fazia ela como se fosse balão, entendeu? Ela está gordinha. Vai ficar massa. Vamos fazer uma sombra de luz e um contorno. Vai ficar massa. Vai, galera, olha. Beleza? E outra, procure fazer uma fonte. Procure fazer uma fonte que vocês dominem ali, entendeu? Uma fonte bonita. Não precisa ser complexa, não, entendeu? Para vocês irem treinando. Conforme vocês vão treinando, passando o tempo, vocês vão pegando uma fonte mais complicada para fazer. Aí vocês vão aprendendo, assim, a passo a passo. Não é que ele faz uma fonte complicada logo de cara, não. Tá? Evite as letras tipo a Ariel Black, a Ariel normal. Entendeu? Que elas têm aquelas pontinhas. Aquelas letras são mais difíceis de fazer. Mas é tranquilo. Depois de pegar a prática, vocês vão estar levando na boa aí, beleza? Assim que estiver pronta ali, eu entro normalmente fazendo um contorno ali. Não, 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 não. Vamos lá. Beleza, galera? Voltando aqui, ó. Então agora eu já preenchi a letra. Vou jogar uma sombrinha, um assombramento. Vou jogar uma luz. Vou vir com o branco jogando a luz do lado esquerdo. Pra ela dar um volume. Entendeu? Depois com o preto pra dar um realce ali e tal. Pra dar volume também. Beleza? E contornar pra realçar ela. Beleza? Ó, vou jogar um branquinho de um lado aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se tá pra vocês virem, hein? Estou vir jogando um branco? Vamos lá. Alright. Vamos lá. E vou fazer isso nas demais letras aqui, ó. Tá? Fazer a mesma coisa, né? As demais letras aqui, jogar o branquinho, e depois vem com o preto. Beleza? Tá, galera? Voltando aqui, ó. Tá vendo? Já contornei lá o preto lá. Agora eu vou contornar tudo isso aqui, ó. Beleza? O contorno que eu tô fazendo com o preto ali, preto, zarcão preto. Beleza? Porque ele fica bem realçado, não abre muito, dá uma cobertura boa. Além de ser econômico. Tá vendo? Beleza? Então, vou fazer o contorno agora nessa aqui, pra vocês verem como é que eu faço. A tinta tá meio que grossa ali. O compressor tá na pressão ali, uns 30. Beleza? Vou fazer com a pistola K3 ali. Tranquilo. Vem até que eu já volto. Voltando aqui. Puxar um pouquinho mais próximo aqui. Então, zarcão. Vamos lá fazer o contorno. Eu trabalho com todas as tintas. Pra só perguntar, que tinta do trabalho? Eu trabalho com zarcão, trabalho com tinta esmalte acetinado, a base de solvente. Eu trabalho com tinta autobrilho, esmalte automotivo. Trabalho com tinta acrílica, fosca, acrílica semibrilho, tinta de piso, acrílica comum, prêmio, estandos, tapiceira. Eu trabalho com todas as tintas. Beleza? Tranquilo? É o que está a saber trabalhar com as tintas à base d'água. Vou estar explicando depois pra vocês aí nos próximos vídeos ali. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.